Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos danos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre verbos, isso mesmo. Nós vamos reforçar um pouquinho mais sobre este conteúdo que é muito, muito importante para nós, para que a gente possa saber escrever de forma correta. Nós já falamos sobre concordância nominal, falamos sobre concordância verbal, né? Onde nós vamos analisar aí os verbos, né? Que devem estar de acordo aí com o sujeito. Esse sujeito seria a pessoa do verbo, essa pessoa eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Ou quando a gente utiliza um nome, né? Ali, Ana, Maria, que a gente pode substituir também por essas pessoas para que a gente saiba aí como conjugar esses verbos de forma correta. E para começar, eu trouxe uma música aqui de Seu Jorge, amiga da minha mulher, e nós vamos utilizar essa música para a gente entender um pouquinho mais aí sobre os verbos, certo? Então, ouça a música, observando os verbos aí, presente na música, observando como eles estão sendo conjugados, em que tempo eles estão conjugados, e se for necessário, né? E eu acho também importante, vocês podem até pegar o caderno de vocês, o lápis de vocês, e começar a listar os verbos que vocês conseguirem aí identificar nessa música conforme vocês forem aí ouvindo, certo? Vamos lá, Seu Jorge. 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 E aí nós vamos observar aqui algumas frases da música. E aí vocês conseguiram aí anotar aí alguns verbos aí nessa música? Encontraram muitos verbos? Em que tempo estavam esses verbos? Nós já estudamos sobre os tempos, né? Os três tempos principais. E nós temos aí o tempo presente, que é o agora. Nós temos o passado, que é o que já passou, já foi, né? E nós temos aí o futuro, que é o que ainda vai acontecer. O que não aconteceu ainda, certo? E aí nós temos algumas frases, né? Eu destaquei aqui, trouxe para vocês algumas frases para a gente analisar aí. Nós temos a primeira frase. Ela é amiga da minha mulher. Ela é. Está em que tempo? Ela é. É agora, né? Ela é. Então, é está no tempo presente. Porque aí nós estamos indicando o agora. Esse ela aí seria o quê? O ela é a terceira pessoa do singular, certo? Ela é. Poderia também ser ele é, certo? No caso, amigo, né? Da minha mulher. Aí, ela é amiga da minha mulher. O ela é está no presente. Próxima frase. O meu cunhado já me avisou. Ele me avisou. Se ele avisou, ele já fez isso, não é? Se ele já fez, é o quê? Passado. Ou também chamado de pretérito. É algo que já passou, é algo que já foi feito. Esse avisou está no passado. Que se eu der mole, ele vai me entregar. Ele vai. Ele vai. Vai é o quê? Está no presente? Passado? Futuro? Vai. Ele já fez? Não. Ele não fez ainda. Ele está fazendo? Também não está fazendo. Ele ainda vai fazer. Esse ele vai, então, indica o quê? O futuro. Está no tempo futuro. Porque ainda vai acontecer. Neste caso, nós temos aí a palavrinha ele, o pronome ele, que é a pessoa do verbo, que é a terceira pessoa do singular. Ele, né? A terceira pessoa do singular seria o quê? Ele ou ela. Aí, esse ele, terceira pessoa do singular, ele vai. Porque ainda vai acontecer. Então, essa frase aí, nessa frase, esse verbo indica o futuro. A minha sogra me orientou. Ela está orientando? Não, né? Ela ainda vai orientar? Também não. Então, não é nem presente e nem futuro. Ela já orientou. Então, é algo passado. Ela já fez isso. Então, é passado. Não pego. Eu pego. Pego. Eu pego. Certo? Pego. Eu pego o meu celular. Eu pego um pincel. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu já peguei? Não. Eu pego. Eu vou pegar? Não. Eu pego. Eu pego está no presente. Porque é algo que eu estou fazendo no momento. Então, passado já aconteceu. Futuro ainda vai acontecer. E o presente é o agora. Certo? Vamos à continuidade. O que são verbos, então? Eu acredito que vocês já saibam o que são verbos, né? Porque a gente já estudou muito sobre isso. Os verbos são palavras responsáveis por indicar o quê? Uma ação que indica movimento. Um estado. É como eu estou. Eu estou triste. Eu estou feliz. Eu estou animado. É um fenômeno da natureza. Está trovejando. Está ventando. Está chovendo. Certo? Isso é um fenômeno da natureza. Então, os verbos podem indicar isso. Ação, estado e fenômeno da natureza. Os verbos, eles são classificados, como a gente já estudou, em três conjugações. E eles são classificados de acordo com o quê? Com as suas terminações. Essas terminações que podem ser AR na primeira conjugação, ER ou OR na segunda conjugação, e o IR na terceira conjugação. Não existem verbos terminados em UR. Nós só temos verbos terminados em AR, ER, OR e IR. Certo? Esses verbos, eles são aí classificados de acordo com as suas terminações. E para eu saber qual a terminação do verbo, eu tenho que colocar o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo, ele indica a ação. Por exemplo, se eu falar assim, eu canto sertanejo. Eu canto sertanejo. Já está indicando a minha ação. Esse verbo, ele está conjugado, né? Mas o canto indica que a ação indica a ação cantar. Então, cantar já está no infinitivo. Assim como se eu falar assim, eu pulei. Pulei indica a ação pular. Então, pular está no infinitivo, né? E nesse caso termina em AR. E se termina em AR, é da primeira, segunda ou terceira conjugação? Qual é a conjugação? É a primeira conjugação. Porque termina em AR. Então, verbos terminados em AR, primeira conjugação. Terminados em ER ou OR, nós temos aí verbos da segunda conjugação. E os verbos terminados em IR, nós temos aí os verbos de terceira conjugação. Então, se em uma atividade se perguntar qual o tipo de conjugação do verbo, como esses verbos podem ser classificados aí de acordo com suas terminações, nós estamos falando se ele é da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Para isso, eu tenho que pegar o verbo e colocar ele no infinitivo. Para eu saber se ele termina com AR, ER, OR ou IR, certo? E como colocar no infinitivo? Só eu lembrar. Esse verbo indica que ação. Pulei? Indica pular. Cantei? Indica cantar. Então, cantar, pular está aí no infinitivo, que é o verbo quando ele não foi conjugado ainda. E quem são as pessoas do verbo? As pessoas do verbo são eu, tu, ele ou ela. Essas pessoas, nesse caso nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Essas pessoas, elas podem vir no plural também. Como é que ela ficaria no plural? O eu ficaria nós, tu ficaria vós, ele ou ela ficaria eles ou elas, certo? Aí nós temos a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Que pode vir no plural ou singular. Primeira pessoa, quem fala? Eu, né? Segunda pessoa, com quem se fala? Com tu. E terceira pessoa é de quem se fala? Ele fez isso. Ele jogou, ele pulou. Eu estou falando de alguém. Então, de quem se fala seria a terceira pessoa. E esses verbos, como a gente já veio falando, né? Eles vão variar de acordo com o número. Pode vir no singular, que no caso seria eu, obedecendo as pessoas, né? Eu, tu e ele. Ficaria, por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu canta, ele canta. Neste caso, nós temos o quê? Ele no singular. E pode vir no plural também, utilizando aí o nós, as pessoas para o verbo. Isso que está aí entre parênteses não são verbos, não. São as pessoas do verbo, certo? E os verbos, eles obedecem a essas pessoas. Se eu falo assim, eu não posso falar eu pulo. Aliás, eu não posso falar eu pula. Eu pula. Eu não posso. Por quê? Porque quem pula é ele, não eu. Eu pulo. Então, os verbos obedecem a essas pessoas. E no singular, vai obedecer as pessoas eu, tu e ele. E no plural, esses verbos vão obedecer aí nós, vós e eles, certo? Os verbos, eles se dividem em três principais tempos, que a gente já estudou também sobre isso. O que são tempos verbais? São os momentos em que acontecem essas ações, em que essas ações, elas se passam. O presente indica o agora, estudo na escola, o passado ontem, o que já passou, estudei em casa. E o futuro, o amanhã, né? O que vai acontecer ainda, estudarei no centro de estudo, certo? E agora nós vamos analisar aí algumas frases, certo? A primeira frase. Eu gosto de Paulo. Qual é a pessoa do verbo? A pessoa do verbo é eu. Eu gosto de Paulo. Quem gosta? Eu. Eu gosto. Esse eu aí, ele seria a pessoa do verbo. E é a primeira pessoa do singular. Qual o tempo do verbo? Eu gosto. Eu gosto é agora. Gosto indica o presente, né? Se indica o agora, seria o quê? Presente. E de acordo com a conjugação, esse verbo poderia ser classificado como? Como é que esse verbo seria classificado de acordo com a conjugação? Seria a primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER ou OR. Ou terceira conjugação, IR. Para isso, eu disse para vocês que a gente coloca esse verbo no infinitivo. Então, gosto indica a ação gostar. Gostar. Gostar termina com AR. Então, neste caso, gosto, que é o verbo gostar, faz parte da primeira conjugação, porque termina em AR. Esse verbo, ele está no singular ou no plural? Ele está no singular. Por que ele está no singular? Porque ele tem que obedecer a pessoa. E a pessoa aí, neste caso, é eu. E eu é a primeira pessoa do singular. Se eu está no singular, que seria a primeira pessoa do singular, eu, então o verbo deve obedecer a essa pessoa. Por isso que esse verbo, ele também vem no singular. E como é que ficaria essa frase em outros tempos verbais? Essa frase, ela está no presente. Se eu passar ela para o passado, por exemplo, como é que ficaria? Eu gostei de Paulo. Eu gostei. Hoje eu não gosto mais. Eu gostei. É algo que passou. É passado. Como é que ficaria, então, no futuro? Eu gostaria de Paulo. Ou, que aí seria um futuro duvidoso, né? Mas poderia ser eu gostarei de Paulo também. Que seria o futuro do presente, que a gente vai ver mais para frente quando a gente for falar sobre o modo indicativo, certo? Mas, eu gostarei de Paulo, futuro. Esse eu gostarei indica futuro. Neste caso, o eu, ele permanece. A pessoa é a mesma. O que a gente muda aí é o verbo só para mudar o tempo, certo? Tu estudas com Carol? Qual é que é a pessoa do verbo? A pessoa do verbo é tu, né? Esse tu aí é a segunda pessoa do singular. Estudas. Tem que obedecer a essa pessoa. O tempo do verbo aí, tu estudas. Estudas agora, né? Esse tempo do verbo seria o quê? Presente. E de acordo com a conjugação, como é que esse verbo, ele poderia ser classificado? Estudas. Estudas indica a ação estudar. Estudar termina em AR. Neste caso, nós temos aí um verbo de primeira conjugação. Ele está no singular ou no plural? Ele está no singular. Por quê? Porque o nosso, a pessoa do verbo, que seria o pronome aí presente nessa frase, é a segunda pessoa do singular e deve obedecer a essa pessoa. Por isso que ele se encontra aí no singular. E como é que ficaria essa frase em outros tempos, né? Ficaria como? Tu estudas. Tu estudas é o presente. E no passado? Tu estudastes com Carol? Seria passado. E como ficaria no futuro? Tu estudarás com Carol? Aí seria o quê? Futuro. Certo? Vamos para a próxima frase. Nós iremos à escola amanhã. Qual é a pessoa do verbo? A pessoa do verbo? Nós, né? Que é a primeira pessoa do plural. Do singular seria eu. No plural, nós. E qual o tempo do verbo? O tempo do verbo nós iremos. É algo que vai acontecer. Então, esse tempo do verbo seria o futuro. Que é algo que vai acontecer ainda. E de acordo com a conjugação, como é que esse verbo poderia ser classificado? Iremos, indica, a ação ir. Ir termina em R. Então, nós temos aí um verbo de terceira conjugação. Certo? E ele está no singular ou no plural? Está no plural. Por que que está no plural? Porque deve concordar com a pessoa nós. Que é a primeira pessoa do plural. Certo? Então, deve concordar. Por isso que ele também está no plural. E como é que ficaria essa frase em outros tempos verbais? Nós iremos à escola amanhã. Está no futuro, né? E se fosse ontem? Nós fomos à escola ontem. E se fosse hoje? Nós vamos à escola hoje. Certo? Então, o hoje, o amanhã e o ontem. Que aí a gente vai mudar de tempo, né? A gente vai falar sobre o amanhã seria o futuro. O hoje, o presente. O ontem é o passado pretérito. Algo que já passou. Nós também vamos alterar aí o verbo. Certo? O verbo, ele deve ser alterado. Para que ele fique no passado, no presente e no futuro. Aí, note que nós utilizamos iremos, fomos e vamos. O verbo mudou? É o mesmo verbo. Que é o verbo ir. Só que mudou a forma de falar, a forma de escrever, né? Já que iremos, fomos e vamos. São completamente diferentes em relação à escrita. Por quê? Porque se trata de um verbo irregular. Não é um verbo regular, como a gente utilizou o cantar, o sorrir, o partir. Neste caso, o verbo ir, ele é um verbo irregular que vocês vão estudar mais para frente. Mas só para vocês entenderem que esses verbos, quando conjugados em tempos diferentes, no caso esses irregulares, eles têm uma escrita também diferente, certo? Mas isso é algo que a gente vai aprofundar mais lá na frente. Eles compuseram, compuseram uma canção. Eles compuseram uma canção. Qual a pessoa do verbo? A pessoa do verbo aí seria a terceira pessoa do plural, que seria eles, né? Compuseram, a gente está concordando com eles. E qual o tempo do verbo? Compuseram. É algo que já foi feito. Se já foi feito, passado. De acordo com a conjugação, como esse verbo poderia ser classificado? Ele poderia ser classificado como verbo de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Compuseram, indicam a ação, compor. Compor termina com OR. Então nós temos aí um verbo de segunda conjugação. Por quê? Porque são verbos terminados em OR. Verbo terminado em IR ou OR são verbos de segunda conjugação. Ele está no singular ou no plural? Está no plural. Por que ele está no plural? Porque ele tem que concordar com a terceira pessoa do plural, que nesse caso aí seria a pessoa eles, certo? Como é que ficaria então essa frase em outros tempos verbais? Essa frase, ela está no passado. Como é que ficaria ela no presente, né? Como é que ficaria no presente? Eles compõem uma canção. Que indicaria o agora. Eles compõem agora essa canção. E como é que ficaria essa frase no futuro? Eles comporão uma canção. Que aí indica algo que ainda vai acontecer, certo? Note aí que esse verbo, ele muda de acordo com o tempo. Se é passado, se é presente ou se é futuro. Ele partirá logo pela manhã. Partirá está acompanhado aí com o pronome ela. Então, quem é a pessoa do verbo? A pessoa do verbo é ela, né? Que é a terceira pessoa do singular. E qual tempo está aí? Partirá. É algo que vai acontecer ainda. Então, está no tempo futuro. E de acordo com essa conjugação, como é que esse verbo poderia ser classificado? Como verbos de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação? Partirá. Indicação partir. Partir termina em quê? Em IR, né? Seria verbos de quê? De terceira conjugação, certo? E nesse caso, esse verbo, ele está no singular ou está no plural? Ele está no singular. Por quê? Porque a pessoa do verbo também está no singular. E essa pessoa seria a terceira pessoa do singular. E como ficaria essa frase em outros tempos verbais? Ela partirá. Está no futuro, né? E se ele já tivesse partido? Nesse caso, ela, né? Tivesse partido. Ela partiu logo pela manhã. E se fosse no presente? Ela parte logo pela manhã. Entenderam aí? Esse verbo, ele é alterado. Ele se modifica de acordo com esses tempos, né? E vai obedecer também aí às pessoas. Nós vamos agora aprender um jogo novo. Vamos? Então, quem já tibitou? Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, nós vamos tibitar. Para esse jogo, nós precisaremos de um envelope. Pode ser um envelope ou uma caixinha. E verbos escritos em fichas, certo? Que devem ser colocados aí dentro dessa caixinha. Ou dentro de um envelope. Como é que a gente vai jogar? Primeiro, a gente tem que ter o coordenador do jogo, né? Nesse caso, o coordenador da jogada retira um verbo e diz uma frase com esse verbo. Porém, substituindo pela palavra tibitar. E as demais pessoas do grupo deverão aí descobrir que verbos, no caso, que verbo foi pego fazendo perguntas como Você tibita sempre? Você já tibitou com alguém? Você pretende tibitar pela manhã? Esses verbos aí, vocês podem utilizar a pessoa tirar o verbo e colocar dentro de uma frase, substituindo. Ou pode simplesmente descobrir que verbo foi retirado dentro da caixa. Por exemplo, eu tibitei semana passada. Aí eu vou ter que descobrir o que que significa, qual verbo que está sendo aí ocultado, né? Onde a gente substitui pela palavra tibitar. E aí, você vai fazendo pergunta. Você tibita sempre? Você já tibitou com alguém? Você pretende tibitar amanhã? Como você tibita? E aí, a pessoa vai tentando adivinhar, né? Qual é o verbo, conforme essas perguntas vão sendo respondidas, certo? Mas atenção! O grupo pode determinar quantas voltas são necessárias para adivinhar o verbo. Ou o coordenador do jogo pode, nesse caso, também especificar, certo? Você pode fazer cinco perguntas, você pode fazer quatro perguntas. E, neste caso, se não acertarem, aí vão se escolher outra pessoa e aí iniciar o jogo com outro verbo que deve ser retirado aí deste envelope ou dessa caixinha. E, assim, vocês vão fazer uma tabela, né? E vão preencher essa tabela conforme vocês forem jogando. Onde vocês vão colocar o verbo, né? Quando vocês adivinharem qual é o verbo. A aplicação desse verbo na frase, que, nesse caso, foi a frase onde houve a substituição do verbo pela palavra tibitar. Quem é o sujeito, que é quem pratica a ação. E em que tempo verbal essa frase foi, esse verbo, perdão, esse verbo foi colocado dentro dessa frase, certo? Qual o tempo? Se é passado, pretérito, né? Futuro ou presente. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, orientações, né? Que foram aí encaminhadas pelo seu professor, pela sua professora. Realizem essa atividade com bastante capricho, que elas devem ser devolvidas aí às escolas de vocês, certo? Vou ficando por aqui, pratiquem bastante aí com o joguinho aí tibitar, certo? E depois vocês podem aí estar comentando com os professores de vocês, com os colegas de vocês, como é que foi essa experiência aí da casa de vocês. Beijinho. No coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto